Lá no marinho, em seus comediantes. Dona Érica! Tudo bem, Lávada? O circo é muito mais do que lá. Dona Érica, a senhora tem muito sabida o que é que está parecendo o circo hoje. O circo hoje está parecendo uma lagoa cheia de peixinhos. Oh, é verdade! Que mulher sabida, garotada! Uma lagoa cheia de peixinhos. É verdade mesmo. Olha ali o tamanho daquele peixinho. Dona Érica! Tem aqui também uma peixona grandona! Dona Érica! Não tem só peixinho, não! Não tem só peixô! Não tem só peixão grandona! Qual o tamanho descanso de tudo aqui? Não tem só peixinho. Não tem só peixinho. É peixinho! É peixinho! Boa aí! Eu fiquei sabendo então a senhora é pra mim para responder perguntas. Você me aceita? É mesmo? Até as minhas perguntas? Eu respondo! Então tá bom! Responda pra mim! Qual é a experiência que tem do galo para o trem? Mas essa é fácil, meu irmão. Então responde! Ó, o trem é o veículo ferroviário, certo? Certo! E o galo é o rei do terror. Nossa senhora! Deus, parabéns! Acertei! Errou tudo, capítulo. Não é nada disso. Qual a diferença? Qual a diferença? Nossa senhora, não sabe. Não, eu acabei de falar. Apagando o mico na frente da cria, vou explicar pra senhora. Dá me explica. Érica, a diferença do galo pro trem é que o trem, ele corre na linha. E o galo? Atrás das galinhas. Responda pra mim! Ó, qual é a diferença que tem do soldado quando ele vai pra guerra e a mulher quando vai pra maternidade? Você é bobo demais, né? Responda! O soldado quando ele vai pra guerra ele vai defender a massa, certo? E a mulher quando vai pra maternidade ela vai dar luz. Dá luz? A mulher trabalha na CEMIG agora pra dar luz. A mulher trabalha na CEMIG agora pra dar luz. Qual a diferença? Qual a diferença? É que eu falo, eu falo. Qual a diferença? Qual a diferença? O soldado quando ele vai pra guerra ele coloca uma mochila nas costas uma mochila grande e sai um, dois, um, dois, um, dois. E a mulher? E a mulher quando vai pra maternidade? Coloca a mochila na frente e sai ai, pui! Ai, pui! Ai, pui! Ai, pui! Ai, pui! O que eu falei agora dessa vez? A senhora falou de mim mal de mim pras crianças eu já estou sabendo Pera aí Eu não falei não já comentando com as crianças Pera aí Não tem que comentar de mim na rua não Pera aí O que eu falei pras crianças? A senhora falou que eu não sabia nem escrever O que é o rodonete? Que a senhora continuar assim? Sabe o que eu vou fazer com a senhora? O que? Vou te passar mandioca, entendeu? Pera aí Pera aí Pera aí Mas vim cá Você é estudado Hehehe O carotado tem que gritar pra mim Eu estudei muito mais de vinte Vinte anos? Não, vinte minutos O que você aprendeu em vinte minutos? Pois eu aprendi tudo o que eu sei E o que que você sabe? Entrar pela porta e pular pela janela Pera aí Pera aí Eu falei mais que eu sabia Dizendo que não era escola Eu falei mesmo Pera aí Pera aí Pera aí As senhora acha que eu não sabia de que? Claro que eu sou Pera aí Por que? Por que? Eu sou o Brasil Pera aí Pera aí Eu entendi As senhora acha que eu mais sabia que eu que mais viajava Exatamente Pois eu também já fiz uma excursão pelo Brasil Entende? Todinho Todinho Pera aí Pera aí Laparinho Então vamos ver realmente se você viajou Olha aí A senhora falou A senhora falou o nome da cidade que passou Eu falo E acontece o seguinte Quando a senhora foi conhecer o Brasil na excursão Eu tava lá voltando de ré pra trás há muito tempo Entendeu? Então vou falar o nome da cidade Ao contrário Por mim tudo bem Vamos pra humilhar a senhora também, tá? Laparinho Oi Eu passei em juiz de fora E eu passei em fora do juiz Vai dar certo Vai dar certo Eu passei em caratinha Eu passei em caratinha na cara Eu passei na preguisinha do ovo Eu passei na preguisinha do ovo E eu passei o ovo na preguisinha Eu passei em Santa Bárbara Santa Bárbara? Santa Bárbara E eu passei a Bárbara Santa Eu passei facão lascado E eu passei o lascado no facão Eu passei no tucatuca E eu passei catuca no... Eu passei agulhas negras Agulhas negras? E eu passei a negra agulha E eu passei com o batão E eu passei batão no... Começa uma cidade O batão Batão? Eu passei batão Não 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 Tem criança que eu não posso falar o contrário Não posso falar o contrário Você não viajou e passou por lugar nenhum Ah, quer saber de uma coisa? Vamos esquecer essa cidade Vamos esquecer mesmo Sabe por que? A senhora é mentida a querer caçar, não é? E eu fui caçar no lugar Que a senhora nunca caçou na sua vida Que lugar é esse? Eu fui caçar no mato grosso Pera aí, pera aí É... Você foi caçar e não me chamou Que a minha é esse Mas a senhora é que foi vossa Não tem ainda caçada Por que? Eu peguei no mato grosso pra caçar E dei de cara com um bicho diferente Mas que bicho é esse? Era um bicho preto e cabeludo E aí, o que você fez? Ah... Eu peguei o bicho pinga da Érica Mirei Nem tem que usar o bicho Cacacucca 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 Já sei, matou o bicho Matou? Matou Não, o bicho engoliu o bicho pinga E aí, o que foi? Eu saí correndo E o bicho? O bicho preto cabeludo atrás de mim Eu entrei na mato E o bicho? O bicho preto cabeludo atrás de mim Eu saí da mato E o bicho? O bicho preto cabeludo atrás de mim Érica, tinha um rio Atravessei o rio E o bicho? O bicho preto cabeludo atrás de mim E o bicho preto cabeludo atrás de mim Eita Do outro lado do rio, tinha uma mulher no roubo Eu, pra esconder o bicho Entrei debaixo da saia de uma mulher naquela E o bicho? Já tava lá Eita 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 Eu saí correndo mais ainda E o bicho? O bicho preto cabeludo atrás de mim Eita Cheguei na cidade E o bicho preto cabeludo atrás de mim E aí? Entrei na igreja Na hora da mista Aí eu peguei as polícia da onde? Da onde? Debaixo da batida do padre E o bicho? Só tava com o meu irmão Como filhado Eu acho que isso é uma assombração Eu acho que isso é uma assombração Ô Maria, vem cá Hã? Nós somos ali, professor Ah, nós, nós é Nós, nós é Não, eu não tenho Que vai fazer coisa? Ah, senhora, como você conhece? Eu vou fazer umas coesinhas aqui agora Você pode ir embora É, vai É, vai É, vai É, vai É, vai Peraí, eu tenho que ir embora Mas por que, dona Elis? Porque eu vou declamar poesias agora Meu Deus A senhora sabe declamar poesia? Sim Já sei Só dá o seguinte Pra eu poder participar da senhora Me ensina a declamar uma poesia pra onde? É Eu faço o seguinte Me ensina, me ensina Eu vou te ensinar uma poesia Se você fazer bonitinho, você fica Tá certo Se fazer errado, você vai correr Tá certo, vamos lá Então chega ali na frente e fala assim Ah Batatinha quando nasce Se esparrama pelo chão As novinhas quando dormem Põem a mão no coração Que bonito, galera, Erika Para cá, Erika Batatinha, eu quero falar, né? Senhoras e senhores, crianças Batatinha quando nasce Esparrama pelo chão As novinhas quando dormem Põem a mão do batatão Ó, rapaz Que novinha, rapaz Não tem novinha na poesia Não, se tá em nosso fangueiro É Novinha pra cá, não E batatão Quem batatão, rapaz Tem, não? Vai embora Aí, eu vou embora mesmo Por quê? Não trabalho mais com a senhora Me chamam de fangueiro Isso é muito doente Eu tô na erra 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 A senhora vai fazer poesia O quê? Cantava Igual Caetano Pelouço O Chico Buarque Meu Deus Meu Deus, essa mulher Olha, eu vou convido a senhora então, tá? Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Eu já tinha cascado fora de lá Essa poesia eu fiz para o meu noivo O meu noivo, ele é bonito e elegante? Ele tem corpo de cavalo e tudo elegante! Isso que o Lamparina falou é mentira, viu? Porque todos sabem o que o meu noivo é Se não tem mamãe tem gatinha de chulé, né? Se ele atrapalhar agora me pega aí Pesa um pouquinho para o meu pai O meu pai era lindo de dizer Veja só bebida apertada Ele andava pela rua com a lingüista Eu não sei não, pegado! Já está più no uro! Ai? Ai? Eu não sei, tem nada Eu não sei e a melhor Eu não sei, não sei